A Organização Mundial da Saúde recomendou nesta terça-feira que pessoas com sintomas não usem ibuprofeno para aliviá-los. Paralelamente, as autoridades francesas alertaram que os medicamentos anti-inflamatórios poderiam piorar os efeitos da covid-19. A advertência do governo francês seguiu um estudo publicado pela The Lancet. A pesquisa apontava para a hipótese de que uma enzima estimulada pelo ibuprofeno e outras drogas semelhantes poderiam facilitar e piorar infecções por vírus. De acordo com a OMS, especialistas das Nações Unidas analisam a questão. Assim como o ibuprofeno, cientistas também não recomendam o uso de aspirina e corticoides. Ainda nesta terça-feira, a OMS disse que dois funcionários da organização testaram positivo para o vírus. Os casos foram confirmados na última quinta e sexta-feira e as pessoas estão em casa de quarentena. A OMS, sediada em Genebra, na Suíça, introduziu na segunda-feira o trabalho remoto para todos os seus funcionários não essenciais.